E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Manhã de segunda-feira eu me encontro aqui na Feira de Animais em Santa Cruz do Capibaribe, pessoal. Feira localizada aqui em frente ao Moda Center, localização muito fácil, uma das melhores feiras de caprinos daqui da região. Você vindo aqui para Santa Cruz, você encontra ração para vender, tem maniva, tem a cama de galinha, tem um pessoal com dois coxos para vender ali também, a gente sempre tem porteiras para vender. Pessoal com bastante criações, pessoal. Vem para Santa Cruz, Santa Cruz é o palco, manda um alô aí a Seu Domingos, aqui de Santa Cruz, sua esposa nele. Manda um alô a DJ Robidense, que acompanha a gente aí no canal. Pessoal de Surubim, que acompanha a gente aí também, um pessoal de casinhas. Forte abraço, muito obrigado pessoal, pelo apoio, pelo carinho. Vem para Santa Cruz, vou mostrar para vocês aqui as criações. Muito carneiro, muito bode, muito ovelha. Nosso amigo Bento, canal Lugares que eu mando marcando presença, chegando aqui também. Bom dia, minha joia. Só ouro, só coisa boa. Desde já, agradeço a todos vocês. Quem não é inscrito, chega aí e se inscreve. Pedindo também, pessoal, sempre para deixar o joinha, tá certo? Quanto mais vocês deixam o joinha, mais o YouTube divulga e me ajuda aí nos trabalhos, tá certo? Só coisa boa. E Seu Loro está com bola de capa de revista aí, aí. Benzadeus, bonito, né Bento? É um bom, é... Esse é o campeão de brecha, viu? É o campeão, Seu Loro. É. Coisa linda, benzadeus. Vem dar como, Seu Loro? Documento. Documentado. Era um bote de pio, né? 2,5. 2,5, pessoal. Que coisa linda aqui, benzadeus. Seu Loro está com um bode bonito, boé, registrado. 2,5, pessoal. Que animal bonito, benzadeus. Bento está fazendo ali a propaganda dele ali também. Lindo de verdade, lindo de verdade. Só coisa boa, vem passar em Santa Cruz. Santa Cruz é o pó. Cuida, vem pra cá. Ó, pessoal, aqui em Santa Cruz também tem uma borregada boa, dope. Este é de verdade. Borregada parida aqui, pessoal. Todo preço ele tem aqui, pessoal. Borregada parida, top de linha aqui, pessoal. Muitas amorjadinhas, outras com filhotes no pé. Tem umas aqui com filhotes no pé também, ó. Coisa linda aqui, pessoal. Umas ovelhinhas com filhotes no pé aqui também. Este é de verdade. Tem umas parida com dois, parida com um. Todo jeito ele tem pra vender aqui em Santa Cruz. Santa Cruz é o pó. Tem uma paridinha com três, a minha já é. Eu com três aqui, pessoal. Benzadeus, uma coisa linda, pessoal. Três. Tô vendo, ó aqui, ó. Essa com um. Essa outra aqui com esses dois. Uma parida com três, pessoal. Coisa linda aqui, ó. Aí elas paridas a partir de quanto, minha já é? Tem na loja? De três é oito e cento e cinquenta. Ali dois é sete e cento. Muito bem. Os bons da três e vinte e cinquenta. Marran, trezeiro do real. Muito bem, aí. Coisa boa. E aí a gente sempre tem um choro e a conversa, né? Não, tem um choro. Se não tiver, não... É desenrolado, né? Muito bem. Minha já é daqui mesmo, é de Santa Cruz? Sou de Tortama. Tortama, terra boa, capital do jeans. Muito bem. Ó, pessoal. Criação dele boa, de verdade, viu? Paridinha com três é o sucesso aqui na feira. Se Deus quiser... É raro, é raro. É raro, né, minha joia? É raro. Quantas criadas, sabe? Duas. Duas com essa. Nova, nova. É nova. Tem história pra contar, se Deus quiser. Vai ter muita história e sucesso. Muito bem. Valeu, minha joia. Valeu, meu senhor. Deus abençoe. Obrigado aí pela atenção. Tudo de bom. Essas aqui não é sua, não. Não, é do veinha. É do veinha, é? Vem essa vida, é desenrolado. Ó, pessoal. Coisa boa aqui, ó. Paridinha todo jeito aqui. O galega aqui tem. Deixa de verdade as criações do amigo aqui, pessoal. Top de linha. Deixa eu perguntar aí a parte de quanto. Capa de revista, pessoal. Que burregada, capa de mel. Boa. Boa de luxo a burregada aqui. É isso. Chega pro outro lado ali. Ó, pessoal. Uns topzinhas aqui pra vender aqui. Tem macho e fêmea pra vender aqui, ó. Pedida 350 aqui, esses menores aqui. A pedida, né? A partir de 350 aqui, ó. Deixa de verdade, tá vendo? A partir de 350 as criações aqui. Tem um carneiro bonito aqui, ó. Ô, carneiro bom de verada. Carneiro top de linha aqui, pessoal. Tem quatro machos e oito fêmeas. Olha, boa de verada. Deixa. Esse carneirão, minha velha. Esse carneirão. Beza desse. Eu boto a cela nele e pastoraço o veio nele. E é? É. Desenrolado. Aí eu passo o cabelo. Aí eu pastoraço o veio nele. É meu cavalo. É teu cavalo, é? É meu cavalo. Mas, benza deus, olha só. Seve pra eu que sou pequenininho. Não tem as canelas grandes. Não, é mesmo, é mesmo. Peda como ele, minha velha? É. Isso é 2,500. 2,500. Agora é um bocaneiro, viu? É 2,500. Benza deus. Bora. Olha o fregueira. Aí as criações, minha velha. A partir de quanto tu tem parida aí? Isso aqui tem de 600 mil, 1.200, 1.500. Então vamos ver. Esse menino tá ali, tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Muita raça, né, minha velha? Muita raça. Muita qualidade. É isso, é isso. Aí tem de 1.500. As de 600. Pronto, aí. Tudo, né? O moi, né? É, o moi. Os 12, é 13. Os 12, muito bem. E quem vê o vídeo, pode ligar. Fizão aqui. Então, os 12 aqui. É 12. Telefone de cabeça, tu lembra? Tá no contato. Eu vou perguntar a Beto pra eu botar aqui. É, tá no contato de Beto. Olha o Beto aí, aí tu pega coisas aí. O Beto é uma fera. É, tu pega com o Beto. Novo, minha joia. Olha os clientes. Olha o cliente aí. Sai desenrolado. Novo, minha joia. Aí levou umas 5 agora. Ó, pessoal. Pensa numa ovelhada boa de luxo dele aqui. Vamos pro rega. Tem de 600. Ele falou de 1.000, 1.200. Todo preço ele tem. Pense nos animais capa de revista. Olha que coisa linda também aqui em vertente. Beto tá filmando aqui. Ó, pessoal. Aqui foi de doquinha. Já foram vendidas já essas cabras aqui. Cabras paridas aqui. Cabras cruzadas com boé. Como vocês podem visualizar aí na tela. Animais de muita procedência e qualidade aqui em Santa Cruz. Tá certo, pessoal? Feira boa. Feira boa de qualidade. Uma das melhores da região é aqui em Santa Cruz. Vem pra cá. Comprar coisa boa em um preço. Feira começa às 5 horas da manhã. Vai até 10 horas da manhã. Tem movimento aqui na feira. Tá certo? Só coisa boa. Vem pra cá. Santa Cruz de Capibaribe. É o palco, pessoal. Só o ouro. Mandar um alô pra nosso amigo Bento. Tava conversando com ele aqui também. Sempre me ajuda também. Sempre me dá uma força. Tá certo? E a todos vocês que acompanham, pessoal. Mandar um alô aí pro pessoal do sítio Belo Horizonte. Opa, segura minha velha. Corre, doquinha. Enquanto tu venha dessa, doquinha. Olha o freguê, doquinha. Olha o venha do mundo. Tá pra parir, né, doquinha? Olha lá. É gordura. É gordinha, benzer Deus. É gordinha. Doquinha tá vendendo ela ao cidadão aqui. Tá a esposa do doquinha também aqui, com criações aqui, ó. Meu amigo, é novo de verdade. Dia-dia, dona Maria. Primeira de luxo, amiga. Eita, agora o sol ficou encandeando, olha. O sol ficou encandeando, amiga, nessa posição. Deixa eu girar aqui. Ó, pessoal. O doquinha tem criação boa também aqui, viu? Borreguinha, borrega, todo preço. Aí, 250, 300, 350, 400. Todo preço do doquinha tem no currar aqui, né, doquinha? A partir de 200 doquinha tem. Só é rir pro currar, o doquinha vende coisa boa, nem qualidade aqui, ó. Só ouro aqui no currar do do doquinha. Deixa eu ir pro meio da muvuca ali, pro meio da feira agora. Só coisa boa, rir pra Santa Cruz. Comprar coisa boa e nem o preço, pessoal. Rir pra cá. Ó, pessoal, cabra bonita aqui, mesa deus, aqui, ó. Marran de cabra, né? Marran de cabra aqui da raça Toge. Bonita de verdade. Animal de procedência aqui, pessoal. Deixaram ela amarradinha aqui. Não sei quem é o proprietário, mas a gente mostra pra vocês aqui. Linda, linda, né? Uma cabra bonita, comprida de porte. Bensa deus, capa de revista. Outro curral aqui também, pessoal. Bastante criações aqui. Acho que aqui já foram vendidas. Estão todas marcadas aí, como vocês estão vendo aí. A grande maioria marcada aí com essa tinta amarela. Acredito que o pessoal já vendeu aqui. Já é pra viajar, se Deus quiser. Vamos seguir em frente. Vamos pro meio da muvuca ali. Ó, pessoal. Criações a partir de 250 ele tem aqui, é. Deixa de verdade. Macho e fêmea misturado, né, minha velha? Aí tá certo, ó, pessoal. Criação boa de verdade aqui. A partir de 250. A partir de 250 ele tem burreguinho pra vender aqui, ó. Deixa de verdade. É a gente mais fiada. História bonita, né? E vende mais fiada, é. Ó, pessoal. A criação dele é boa de verdade, viu? Toda segunda no curralzinho aqui, né, minha joia? Graças a Deus. Caruaru é? É. Na terça, né, Caruaru? Terça-feira. Muito bem. Parabéns aí. Deus abençoe. Bom negócio. Tudo de bom. Só procura ele na chegada da feira aqui, pessoal. Que o nosso amigo tem criação boa pra vender aqui, ó. Cabrito, burrego, ovelha. Todo jeito ele tem. E o preço é melhor ainda, né, minha joia? Preço aqui. Preço aqui. Compre um burreguinho e leva uma corda. É. Aí tá certo, velho. Valeu, minha joia. Ó, pessoal. Movimento da feira. Feira tá boa. Movimentada muita gente. Né, ferinha? Feira boa, né? É desenrolado aqui o ferinha. Cocho bom pra vender também aqui em Santa Cruz, pessoal. Você tá notando com os cochos aqui? Os cochos bonitos pra vender também. Tem criação de cabra, criação de ovelha. Muita coisa boa. E pra Santa Cruz. Manda um alô novamente a todos vocês que acompanham o canal. Um abraço a seu Severino, do Capil São Rafael, que acompanha a gente. Pessoal aí do sítio Belo Horizonte, lá em proximidades divertentes, lá no município do Ferraz. Tem que marcar um dia pra gente ir lá fazer um vídeo também, a propaganda lá do canal deles. Dá uma força também. Mandar um a nosso amigo nego aí de Surubim, Granja Fiel Suínos. Ele tá com o canal também no YouTube. Tem criações de qualidade pra vender. Tem, pessoal, nosso amigo nego, Lagranja Fiel Suínos. Dá uma chegadinha lá, se inscreve no canal e ajuda ele lá no YouTube, tá certo, pessoal. Ele tem criações de suínos pra vender diariamente. Tem filhotes, matrizes, porquinho pra reprodutor também. Só coisa boa. Um alô aí pra nego de Surubim, do sítio Tatuiz, da Granja Fiel Suínos. Ô, criação boa de rodada aqui, né, minha joia? Cabrito, cabra parida, todo jeito. Aí tá certo. Bodo encapado. Bodo encapado na casa de quanto, minha joia? 270. 270? 170. 170, né? Esse menorzinho, né? Bodo encapado, bonzinho, bonzinho, pessoal. Boa de verdade. Dá aí uma marran sânia aí, ó. Coisa linda aí, benze a Deus aí. 350. 350, a sânia. Ó, coisa linda, pessoal. Linda de verdade. Pra levar o moinho aí pro choro, né, minha joia? É desenrolado, pessoal. Ó, os cabritinhos aqui a partir de 170, tá vendo? E a cabra, 350. Cabra boa de verdade aqui também. Eixo de luxo. Vamos andar. Vamos bater perna, feira boa. Muita gente chegando aqui no curral. O senhor Erasso também tem uma ovelhada boa pra vender, né, senhor? Criação boa do lixo aí, aí. Amarrar a cabrinha. Muito bem, senhor Erasso. Pedindo 350 na cabra. As ovelhinhas dele ele tá separando ali também pro cidadão. Só coisa boa, senhor. Bota a cabra pra fora pra vender ele o joelho, senhor Erasso. Muito bem. Venda ela agora, né? As ovelhinhas do senhor a partir de quanto, senhor Erasso? A partir de 400, pessoal. As ovelhinhas. Elas amojadinhas já, tá certo? Já leva elas cobertas pra casa, tá bom? Tem umas que já estão com a barriguinha bem redondinha, benze a Deus. Umas parem mais rápido, outras demoram mais um pouco. A partir de 400 reais ele tem ovelha pra você levar pra casa aqui em Santa Cruz. Vem pra cá. E aqui a parte de fora da feira, pessoal. Bastante movimento. Aqui do lado de fora o pessoal tem ração pra vender. O pessoal compra couro também de bode e caprinos. Você trouxe pra cá de ovelhas. O pessoal compra couro também. Tem maniva pra vender. Tem maniva, tem selo. Cama de galinha. Só coisa boa aqui em Santa Cruz. Vem pra cá. Uma das melhores feiras da região é em Santa Cruz e o Capibarib. Feira boa de verdade. Vamos seguir em frente. Vamos tocar o barco. Tem muita criação pra mostrar pra vocês aqui. Um lotezinho aqui amarrado. E aí, vaqueirinho. Tá bom? Primeira? Esse não. Pra levar pra casa, é? Aí. Comprou pra levar pra casa o vaqueirinho aqui. Graças a Deus. Tá tomando conta. Bora, minha joia. Primeira. O pessoal comprou pra levar pra fazenda aqui. Muito bem, boizinho. Tchau, viu? Tudo de bom pra vocês. Pô, minha joia. O pessoal comprou pra levar pra casa ali. Tem umas cabras amarradas aqui também. O pessoal compra deixa amarrada. Muita coisa boa aqui em Santa Cruz. Só ouro. E ação boa de luxo tem em Santa Cruz. Ação, lotezinho de burrego. Bom de verdade aqui. O cidadão tá com ele aqui, pessoal. Nosso amigo gordo também tem cabrito pra vender. Bora ser o gordo, minha joia. Primeira de luxo ou não? É capa de revista aqui, ó. Capinha de mel. É. Aí, tá certo? Escabritinho. É, é a partir de 250 aqui. Aí, é pra levar o moinho, os três? É. 600 os três, mas tem choro, né? Tem. Aí, tá certo? E burrego é 250. Burrego é 250. Aí. Pra levar os quatro, pra tomar café, o choro. É. Esse gordo é desenrolado. 8 e 51 os quatro. Os quatro, né, gordo? Muito bem. Quatro, os bordinhos bons. Os bordinhos bons de verdade aqui, ó. Só ouro. Olha o freguês. A gente freguei isso. Ó, pessoal. Tem outras criações boas de verdade aqui também, ó. Uma burregada. Burrego é boa aí, ó. 350, 400 contas aí, ó. É, boa de luxo, viu, gordo? Eixa. Ó, pessoal. Ovelhada boa de luxo aqui. Capa de revista. Capa de mel. Burregada boa aqui. A partir de 350 aqui, ó. 350, 400. Aí vai escolher, né, pessoal? Sempre tem aquela melhor que a gente se agrada mais, né? E tá, pra isso você vai conversar. Só ouro, hein, mozinho? Aí, ó. Cabinha parida boa de verdade aí. Eixa de luxo. Esse. Vai vender ligeiro. Vai vender ligeiro. Vai vender ligeiro. 450. 450. Tem um café, ô? Tem um chorinho. Tem um chorinho na minha joia. Desenrolado aqui, ó. Tá só com ela agora, né? Graças a Deus. Vai vender ali o roçado. Tem mimadura já, não? Caboço. Caboço? Caboço. Ninguém visitou, não? Valeu, mozinho. Deus abençoe aí. Ó, pessoal. O cidadão vai saindo com dois bodicapados bons aqui, ó. Pessoal, compra já já ia levando pra casa, né? Ó, minha joia também tá com cabra boa parida. Ó, e cabra bonita com um bodinho no pé. Vem lá, minha joia. 400. Paridinha, né? Ó, pessoal. Mãe e filha aí, ó. Coisa linda, mesa de Deus. 400 reais pra vender ligeiro. Linda de verdade. Boa de luxo, né, minha joia? Cidadão aí, bota o preço na cabra. Igualmente, que é isso. Eu me agradeço a vocês pelo carinho e pela atenção aí. Aí, um bodinho aí, ó. Inteiro ou capado? Pra reprodutor? 500 reais. Muito bem. Sempre tem um chorinho a conversa, né, minha joia? Bodinho bom de verdade aqui, pessoal. 500 reais a pedida dele, ó. Eixo de luxo. Valeu, minha joia. Deus abençoe aí. Tudo de bom. Ó, pessoal. Os dois coxos bons de verdade aqui. Não sei quem é o proprietário. Bora, minha joia. Do amigo aos coxos. Bom de verdade. Bem feito, viu? Dois coxos bem feitos aí de luxo aí. Vem dar como, minha joia? 350 reais. 350. 350, muito bem. Promoção, meu amigo? Bom de verdade. Agora é bem feito ele, viu? Muito boa. Coxo bem feito, madeira boa, né? Esse aí não tem fim não, viu? Não tô num imparo, pode... Isso. Dá pra comer aí o quê? Umas... Boa de ovelha. Boa de ovelha, né, minha joia? Dá umas 20 criação, tá? De aí de cada lado? Tá. Muito bem. Comprou uma tarrafa, tá vendendo também? Vendendo também. Aí tá certo. Vendar como, meu joia? Isso é 300 reais. Muito bem. Só encandeando aqui, mudar o lado aqui. Ó, pessoal. O pessoal aí... Muito bom. Obrigado pela atenção, viu? Valeu mesmo. Deus abençoe aí. Ó, coxo bom, pessoal. O coxo dele é bem feito. A madeira é bem feita, é traçada. Toda alinhada aqui, ó. 350 coxos do amigo aqui, ó. Os coxos bem feitos. Coisa boa. Bem feito de verdade. Vamos bater perna. Isso é Luiz, minha joia? Oi, Camila. E essa ovelha bonita? Essa ovelha aqui, isso que tem uma pedida dela. Com um burreguinho no pé. Ó, pessoal. O senhor já entrega, né? Muito bem. 450. Sim? O senhor falou que domingo no Girimu vai ter uns porquinhos bons, né? Domingo. Lá na feira no Girimu eu tô com oito porcos novos. Qualidade? Ninguém tem milhão, não. Certo. Pra vender no preço. No preço. Oito filhotes, é? É. Filhotes eles, é pequeno? É, é pequeno, é pequeno. Certo. Mas já tá pra trás. O senhor me falou a raça. É aquele F1, né? É. Ó, pessoal. F1. Domingo no Girimu, se Deus quiser. F1. Muito bem, senhor Luiz. Quem quiser comprar porco bom domingo, procure o senhor Luiz no Girimu domingo, se Deus ver, ele tem oito filhotes de qualidade lá. Qualidade. Muito bem, senhor Luiz. Se Deus quiser. Vamos simbora cuidar. E a ovelhinha 450, o senhor vende? É desenrolado. Aí tá certo. Valeu, senhor Luiz. Deus abençoe aí. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Vamos vender, desenrolar, porque o sol tá esquentando. Ó, meu amigo, torcedor da Argentina. Cadê? Quanto foi o jogo ontem? Ah, pá. Deu Colômbia, foi? Eu não assisti, não. Argentina ganhou. Eu não assisti, não. Fui dormir logo. Passou a Argentina. Passou. Cadê a camisa? Não veio hoje. A camisa tá em casa. É torcedor aqui da Argentina. Eu sou flamenguista. Ave Maria. Argentina e palmeiras. E aqui no Pernambuco, o Nalto. É, o Nalto que eu gostei, o Nalto que eu gostei, era o Flamengo. O Flamengo eu achei... O Flamengo eu achei... O Fortaleza deu numa pisa. O que ele vota, eu sonho. E é? Mas o Fortaleza deu numa pisa, viu? O Palmeiras é o derradeiro e o Nalto. O Nalto não é o Nalto que é. Só participando lá pro Flamengo. Ixi Maria. Valeu, meu joelho. Olha, eu tenho umas 15 camisões do Flamengo. Tá certo. Muito bem. Criação hoje? Escutou não. Ele vem daqui na feira também. Olha o pessoal. Só criação boa aqui no... Cita Cruz, Marcelo. Que dinheiro, mano. Bora mesmo. Senhores, comprou a oveinha, deu certo? Tá meio que salgado, né? Meio bravo. É de raça, né? É dope, né? É cara mesmo. E aqui nesse curral? É verdade, tem isso também. E aqui, minha joelho? Criação boa de verdade aqui, né, minha joelho? Esse é de luxo, pessoal. Só cada burrito bom aqui, de verdade. Não sei quem é o proprietário, mas a gente filmou pra vocês aqui. Deixa eu filmar o bode boé que tá ali. Olha que coisa linda, pessoal. Aqui, ó. Bode aí, é bom. É bonito, peça a Deus aqui, pessoal. Bicho, é bonito, viu? Seu louro tava pedindo R$2,500 nele. Agora é um bode, não é um covarde, não. Esse é um bode bonito de verdade aqui. R$2,500 pra vender aqui, pessoal. Esse boé. Tem documento, tem tudo, viu? Seu louro tem documento dele, tem tudo aqui. É bonito de verdade aqui também. Opa, o cidadão tá filmando aqui, Bento filmando. Nem eu atrapalhando ali. Deixa eu sair de medo. Deixa eu de luxo aqui, só o ouro. Bora, minha joia. Primeira, só o ouro. Ó, pessoal. Muitas criações. Vamos bater perna aqui. Deixa eu bater perna. A criação de dó pra quem o rei é muito boa também. Ó que lotezinho de burrego esse de verdade. Bom dia, senhores. Primeira de luxo. Tá negociando ali, pessoal. Pera aí, tem calma. Tô negociando ali. Tô negociando, vê se tá negócio aí. Acorregada boa de verdade aí. Deixa eu ver quantos são. O que chegou ficou aqui mesmo, aqui, não é uma moda. Tô negociando o lotezinho aqui, pessoal. Vê se tem burreguinho bom. Deixa a gente terminar de negociar. Tô negociando, não vai atrapalhar não, né? Tem dois burreguinho também aqui pra vender também aqui. Duas ovelhinhas. Muito movimento aqui em Santa Cruz. Primeiro, minha joia. Novo? Parelhinha pra vender, minha joia. Paridinha, tô vendendo R$600 nela. R$600 nela, paridinha. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho. Ó, pessoal, paridinha aqui. Primeira cria. Primeira cria, minha joia. É nova, né? Muito bem. Sempre tem um chorinho e um cafezinho, né? Tem um chorinho. É desenrolado. Valeu, minha joia. Valeu. Muita criação. Não tá com uma burregada boa de joirada aqui. Eles tão negociando, tão em negócio. Aí como eles tão em negócio, pessoal, aí eu não vou perguntar pra não atrapalhar, tá certo? Eu falei ali na hora. Bom dia, senhor. Eles estavam ocupados. Aí deixa eles negociar pra não atrapalhar, tá certo? Vamos compreender, tá bom, pessoal? Vamos ter paciência. Porque quando eles tão negociando, fazendo negócio, a gente não fica perguntando não. Eu mesmo acho chato pra não atrapalhar, né? Ó a criação boa de joirada aqui mesmo. Já tá com ela. Boa, minha joia. Primeira de luxo. O sol já tá queimando as orelhas. Burregada toda macho, né? Você tá com um monte de machinha aí. A partir de quanto, minha joia? Já tem burrigo. Aí tá certo. A partir de 350, pessoal. Aí se for levar o moinho, vamos conversar, né? Com certeza, muito bem. Ó a burregadinha macho boa de verdade. Valeu, minha joia. Deus abençoe. Vamos cuidar. Vamos cuidar que tem mais criações ali. Eu vi netinho, né? O netinho tava com as criações ali. Aí parece que ele já vendeu. Tá por ali, com a cabra ali no pé ali. Tá com a cabra pra vender. Tá conversando ali com o cidadão. A gente vai mostrando devagarzinho aqui pra vocês aqui. Tem ovelha boa parida também. Pra vender também aqui no Girimu, pessoal. Ovelhinha parida. Tá em média de 450, 500. As ovelhas paridas aqui no Girimu é mais ou menos desse jeito. Bom dia, cidadão. Primeiro, meu amigo. Animado todo. Tá do jeito que Deus quer, né? Com certeza. Ovelhinha parida de quanto, meu amigo, tem? Minha. A 500 reais. Muito bem. Todas paridas de um, né? Muito bem, ó, pessoal. Três ovelhinhas paridas, cada uma com um filhote aqui. Tá vendo, ó? Este é de verdade. 500 reais pra vender a pedida, pra levar as três. Pra levar as três, vai pro Chorim, né? Vai desenrolar, né, minha joia? Se Deus quiser. Ó, pessoal. Todas as paredinhas aqui com o filhote no pé. Olha, meu amigo. Deus abençoe, viu? Tudo de bom. Muitas criações, muita coisa boa aqui no Girimum. Tem burrego, tem carneiro, tem dopezinho, tem tudo. E mais um pouco aqui no Girimum. Vem pra cá, pessoal. E a feira é boa, viu? Aquele lotezinho ali é do ferinha, daquele rapazinho ali. Ele comprou pra vender. E Netinho, tem cabra boa. Esse aqui é Netinho. Esse cabra é boa aqui. Não sei se ele já vendeu. Não sei se ele já vendeu aqui. Tá vendendo. Olha aí, ó. Cabra boa de verdade aí, aí. Tá pra parir, ó. Chegou o cliente ali, eles vão conversar e botar preço ali agora. Aí como eles estão negociando, eu não vou ficar perguntando. Tá entendendo, pessoal? Vocês entendem aí, beleza? Netinho, tem coisa boa. Só o ouro aqui, pessoal. Movimento aqui da feira. Feira boa de verdade. Uma das melhores feiras da região é aqui em Santa Cruz. Deixa eu já amar um giro. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Deixa eu ver se tem criação boa aqui no Girimum. Lotezinho de burrego, boa de verdade aqui. Boa. Esse burreguinho bom de luxo aqui. Primeiro, minha joia. Primeiro de luxo. Criação eixa sua, benzer Deus. Capa de revista. Boa de verdade. Tem a parte de quanto na loja? Já tem burrego. Aí tá certo. Todos machinhos, né, minha joia? Todos machos aí. É muito bem. Os burreguinho bons de verdade aí, pessoal. A partir de 320, ele tem burreguinho aí. Pra levar o moinho, vai conversar, né? Vamos pro choro, né? É desenrolado. Valeu, minha joia? Tudo de bom. Só coisa boa, né, minha joia? Só ouro, né? Vamos simbora. Ó, pessoal. Aqui tem burrego bom de verdade. Bento vai chegar aqui pra fazer a entrevista dos burregos também. Bento é uma fera. Sempre me ajuda, sempre me ajudando aqui na feira. Lembrando, pessoal, você vindo pro Girimum, você tem arreios pra vender também, tá certo? Tem arreios, tem celas. Tem o pessoal vendendo gado ali também. Vou fazer o vídeo do gado pra vocês. Tem o pessoal vendendo medicamentos aqui pros seus animais. Tá certo? Só coisa boa aí pro Santa Cruz. Santa Cruz é o palco. Feira realizada toda segunda-feira. A partir das 5 horas da manhã tem feira aqui em Santa Cruz, beleza? Vem pra cá. Só coisa boa. Vou finalizar com o bote do amigo aqui. Pesadêus. Aqui é bonito. Valeu, minha joia? Primeiro é de luxo. Primeiro. Esse é o Anglo Nubiano, né? É o Anglo. Anglo Nubiano aqui, pessoal. Coisa linda. É produtor, minha joia? Seis meses, viu? Seis meses. Pesadêus. Registrado. Registrado. Ficou o grande campeão do cabelo do mundo em Cabaceira esse ano. Diga lá. Foi. Cabaceira, senhor. Foi. Foi campeão lá. Muito bem. Um animal de procedência, né, amigo? Procedência. Aqui é pra melhorar o rebanho de cara. No caso, o cabra tiver com as cabrinhas em casa, pra botar ele pra tirar raça, né? É pra melhorar logo no 90, bom cedo. Com certeza. Um animal de precoce, de cidade, né? Cresce muito. Pesadêus. Vem dar como ele, minha joia? R$ 1.500. R$ 1.500, certo. Vai ter um preço. Tem coisa boa. Tem um chorinho? Tem um chorinho. Quer deixar contato? Um chorão. Tem contato, pessoal? Ligar? Tem. Liga lá. 9384-6217. Falar com? Rogério. Rogério, muito bem. Parabéns, minha joia. Animal, belo animal, bonito. Este de verdade. Pensa a Deus. Animal com seis meses, pessoal. Reprodutorzinho, um dope aqui. Ô, anglo-nubiano. Animal lindo de verdade. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Parabéns aí. Lindo animal, bonito. Coisa linda. Isso aí, pessoal. Feira de Animais aqui em Santa Cruz. Nossa amiga Fernanda está por ali também. Fernanda é uma figura valorosa. Bora, Fernanda, minha joia. Fernanda é uma graça. O Beto está por ali também. Só coisa boa, pessoal. Vem pra cá. Desde já, agradeço a compreensão e a atenção de todos vocês. Obrigado pelo carinho. E vamos filmar o gado ali. Vamos cuidar na luta, beleza? Vamos simbora. Cuida. Deus abençoe a todos. Vem pra cá. Tchau. Obrigado. Tchau.